Música Quero aqui cumprimentar os nossos amigos presentes Cumprimentar nosso vereador Lano Matias do município de Arquemes Nossa vereadora Marilza, vereadora do município de Alta Floresta Muito bem vinda vereadora Nosso secretário de saúde de Alta Floresta Moisés Nosso prefeito de Alta Floresta Geovan Obrigado mais uma vez Nosso prefeito Jurandir Obrigado Jurandir Não anotar aqui eu vou anotar Mas é nosso amigo vereador Aronildo Grande vereador Vem fazendo um trabalho fantástico para o Arquemes Sempre não tem meu total apoio Cironia de casa Quero aqui Cumprimentar a super assessora Isabela qual cumprimenta os demais assessores presentes Chefe de gabinete deputado Cironi Deiró E quero cumprimentar de maneira especial o pessoal do Umerizal Que na verdade foi através do Umerizal Foi o primeiro grupo de pessoas a vir fazer as reclamações Está aqui o prefeito Dema também Obrigado Grande prefeito Ótimo trabalho E vamos dar início aqui a reunião Sob a proteção de Deus Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI Com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades nos processos de criação De 11 unidades de conservação no estado de Rondônia Bem como dos contratos pactuados com a empresa Permian Brasil Serviços Ambientais Limitada Para o desenvolvimento de projetos e conservações e explorações de carbono nas reservas estaduais Quero aqui agradecer nosso jurídico da Assembleia Nosso amigo Arthur Borges, perdão Agradecer aqui a presença do doutor Doca A deputada Thaisa Obrigado Thaisa Obrigado por estar conosco nessa importante CPI Deputado Pedro Fernandes Muito obrigado Pedrinho Grande deputado Cironi Deiró Já registrei aqui o DNR de Alta Floresta O Natan, vereador de Alta Floresta Capitão Luciano Também do gabinete da Prefeitura de Alta Floresta Sejam muito bem-vindos Solicito ao nobre deputado Pedro Fernandes Que proceda a leitura da ata da reunião anterior Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI Com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades nos processos de criação de 11 unidades de conservação no estado de Rondônia Bem como dos contratos pactuados com a empresa Permian Brasil Serviços Ambientais Limitada Para o desenvolvimento de projetos de conservação e exploração de carbono nas reservas estaduais Às 16 horas e 47 minutos do dia 19 de abril do ano de 2023 No plenário da Comissão 02 da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI Com a finalidade de investigar e apurar possíveis irregularidades nos processos de criação de 11 unidades de conservação no estado de Rondônia Bem como nos contratos pactuados com a empresa Permian Brasil Serviços Ambientais Limitada Para o desenvolvimento de projetos de conservação e exploração de carbono nas reservas estaduais Sob a presidência do senhor deputado Alex Redano E presença dos senhores deputados Pedro Fernandes E de forma remota o deputado Cironi Deiró Participaram como convidados os senhores João Francisco dos Santos O DOCA, nosso advogado E o senhor Arthur Ferreira Veiga Advogado da Assembleia Legislativa de Rondônia Estiveram ausentes os senhores deputados Jean de Oliveira e o delegado Lucas Havendo o número regimental O senhor presidente deu início à reunião O senhor presidente solicitou ao senhor deputado Pedro Fernandes Que realizasse a leitura da ata de reunião anterior Dispensando a leitura da ata de reunião anterior Sendo aprovada por unanimidade O ato contínuo O senhor presidente solicitou ao deputado Pedro Fernandes Que realizasse a leitura do plano de trabalho A ser desenvolvido pela comissão parlamentar de inquérito Após a leitura o senhor presidente colocou em discussão e votação O plano de trabalho sendo aprovado por unanimidade O senhor presidente colocou em discussão e votação A juntada do expediente recebido Encaminhado pela Associação de Produtores Rurais E Pecuarista da Soldado da Borracha Ao processo da CPI Sendo aprovado por unanimidade Nada mais havendo a tratar E para constar O senhor presidente determinou a lavratura da presente ata Que após lida e aprovada Será devidamente assinada pelo senhor presidente Às 16 horas e 2 minutos do dia 19 de abril de 2023 O senhor presidente declarou encerrada a presente reunião E convocou reunião para o dia 3 de maio de 2023 Às 15 horas Lida, senhor presidente Obrigado, deputado Pedro Fernandes Nesse momento, seguindo o rito da CPI Peço que V. Exª faça a leitura do material de expediente recebido E depois... Só isso aqui? Muito mais Ofício 2078-2023 Casa Civil Excelentíssimo senhor Alex Redano Deputado Estadual Resposta à indicação parlamentar Senhor deputado De ordem do senhor governador Marcos Rocha Encaminhamos a vossa excelência Através da Secretaria de Estado de Ambiental Sedan Cópia dos estudos técnicos e demais documentos Acerca de informações solicitadas em mídia DVD e anexo Alex Redano Requerente Ofício GDAR Número 052-2023 Insta esclarecer que todas as solicitações formais e oficiais De informações e tramitações Serão realizadas por intermédio da Diretoria Técnica Legislativa De TEL Em nome do senhor Do excelentíssimo senhor governador do estado Sob pena de não serem aceitos nem recebidos Para efeito de contagem de prazos Conforme decreto número 24.876 de 17 de março de 2020 Com o cumprimento da presente indicação A que alude o artigo 188 do regime interno da Assembleia Legislativa Colocamos-nos à disposição de vossa excelência Nos termos da legislação vigente Para quaisquer esclarecimentos suplementares Na oportunidade externa elevados Protestos de especial estima E distinta consideração Ellen Reis Araújo Diretora Técnica Legislativa Mais algum? Próximo Recebemos aqui a documentação relativa ao processo de regularização do INCRA Terra Legal da Asprecam Que nós vamos colocar aqui no processo Na verdade estamos aqui recebendo alguns documentos nesse momento O que é que nós vamos colocar aqui no processo de regularização do INCRA Presidente, enquanto o DOCA prepara aí a documentação Quero aqui, se não me permitir Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito aqui presente O Jorandio, o Dena O prefeito Gil, o Damo Nossos vereadores aí de Alta Floresta De Santa Luzia Sejam todos bem-vindos Em especial a população Nossos produtores Que estão aqui na luta há alguns anos aí Pelo direito de ter as suas terras Sem dúvidas, sem conflitos Que possa ter segurança de plantar, de colher De cuidar da sua família Sem ter a sombra aí da dúvida Ah, será que amanhã vai ter uma operação? Depois da manhã vai ter uma operação? Então nós estamos aqui para debater Através dessa CPI Que foi indicada aí pelo nosso colega Nosso amigo Nosso eterno presidente Deputado Alex Redano A qual, presidente Sugiro que possamos fazer um trabalho Um trabalho técnico Um trabalho científico Um trabalho com comprovação Que essa população de Rondônia Já estava na maioria dessas áreas trabalhando E que não tiveram oportunidade Nem de ser indenizado E nem de ser consultado Para que essas fossem formadas Algumas reservas aqui dentro do estado de Rondônia Então sugiro que façamos esse trabalho Juntamente aí com os órgãos de controle Com o governo do estado Ministério Público Ministério Público, TJ Ministério Público Federal Que possamos avançar E sugiro ainda, presidente A contratação De uma auditoria Ou de uma consultoria externa Para que possa nos auxiliar No análise dessa documentação Para que possamos fazer um trabalho Com bastante capacidade aqui nessa CPI E possamos demonstrar isso Para os órgãos de controle Para o governo Que essas pessoas realmente Merecem estar nessas terras Então essa é a nossa solicitação Como membro dessa CPI Que possamos aí Dar uma resposta Uma resposta sincera Para a nossa sociedade Não votaram a lei Criar esperança Para essas pessoas E na outra semana Essa lei ser derrubada Ou entrar com a DIN E ele voltar A ter a dúvida novamente Precisamos fazer com solidez Esse trabalho E dar segurança Para essas pessoas Que tanto lutaram Nesse estado de Rondônia Obrigado, presidente Antes de encerrar, presidente Só cumprimentar as meninas Da taquigrafia Hoje, 3 de maio É dia da taquigrafia Obrigado aí pelo trabalho De vocês aqui nessa casa Tem muito material Para ser lido Doutor Lioca Está tudo ok? Pode dar continuidade? Vou fazer o seguinte O que é que eu faço? Pode, gente Aqui já está Eu vou pedir Por favor, deputado Pedro Recebemos aqui também Algumas documentações São relatórios Com laudos Do IBAMA Da energia sustentável Também Dando conta Da inviabilidade Da criação Das unidades de conservação Então São relatórios Do Birizal Então Esses relatórios Também vai estar Incluso Para análise Da nossa Relatoria E dessa Comissão Parlamentar Como o deputado Cironi falou Presidente Após aqui A leitura Desse documento Recebido A gente também Precisa Incluir no plano De trabalho Que ele Propôs aqui A contratação De uma consultoria Especializada Também Para nos dar Suporte Aqui nessa comissão Eu também acho Que é muito importante Isso aí A gente depois Que a gente Lê os documentos Para a gente Poder dar Uma resposta Mais concreta Para a nossa População Que está aí Ansiosa Por esse Trabalho nosso Aqui Né Cironi Doca Passa a palavra Antes de passar Para a nossa Deputada Thaisa E os demais Deputados Passar aqui Para o doutor Doca Fazer uma análise Desses documentos Recebidos Doutor Também Quando quiser Se manifestar Pode ficar à vontade Boa tarde Boa tarde a todos Um pouco atropelado Que recebemos Bastante documentação Em cima da hora E a gente não teve Como estabelecer No roteiro Já originário Da CPI Todas as informações Que chegam A CPI Nos gabinetes Dos deputados E a gente sabe Da preocupação De todo mundo Quanto a isso Nós recebemos Aqui Três documentos Da Associação Dos Produtores Rurais Da Comunidade Rio Verde Encaminhada Por gabinete Do deputado Deiró Encaminhada Ao deputado Presidente Da comissão Recebemos Outro documento Também O ofício Da Associação Do município De Candeias Estação Ecológica De Samuel Em Candeias De Amari E uma documentação Para que seja Solicitando Que seja Também Investigada A questão Do funcionamento Dessas unidades De conservação Aí nós Precisamos Esclarecer Senhores deputados Aqui A sugestão De ordem técnica Não é pela Não acolhida É que o tema Que nós Temos Para ser Para ser Investigado É um fato Determinado Determinado Essa é uma questão Determinada Regimental Que poderia Inclusive Tornar nula Porque Estenderíamos Demais E fugiríamos Do foco Principal Que é A investigação Das 11 Unidades de conservação E dos contratos E dos contratos De carbono Considerando Que essas reservas Aqui A criação Delas Já data Dos anos 90 96 Parece salvo engano Ainda que o tema Seja De relevância A gente vê Que nesse momento Na CPI Não é Cabível O documento A gente pode até Fazer e juntar Para acostar Que todo documento Será coisa Mas não há como Aprofundar Nos estudos E nessa Investigação Oi Perfeito Entendi Doutor Doca Perfeita A colocação Passo A palavra Nesse momento A nossa querida Deputada Thais Boa tarde A todos Primeiramente Quero cumprimentar Todas as autoridades Aqui presentes A gente sabe Da importância Do trabalho De vocês Principalmente De acompanhar A CPI E dar uma resposta A todos Que precisam E assim Quero parabenizar O deputado Alex Redano Pelo trabalho Prestado E principalmente De ter feito De todas as formas Mudar até a legislação Para que todos os parlamentares Que tem interesse Que tenha uma demanda Tão alta Em cada região Possa participar Desse debate Também cumprimentar O meu colega Cirone Deiró Meu colega Pedro Fernandes E o doutor Doca Que sempre está aqui conosco E o pessoal do jurídico Mas falando efetivamente Sobre o tema A gente sabe Do angústia Principalmente Eu vou falar um pouco Da minha região Que é aquela região Ali de Guajarameirinha Ponta do Abunã Toda aquela região Ali que eu faço parte Do Madeira Mamoré Da angústia De todos vocês Nessa situação A gente sabe Que A coisa mais importante Para o produtor rural É a dignidade E a dignidade A gente alcança Através de ter O título definitivo Da propriedade Hoje mesmo E várias vezes Eu estava recebendo No meu gabinete Várias lideranças Tanto a Dalva Como várias outras lideranças Me falando Sobre essa situação Da Sedan E aqui Eu faço um pedido Para que a gente possa Convocar O secretário Da Sedan Para prestar Esclarecimento Nessa CPI E dar uma resposta Para o povo Porque do jeito Que está Presidente Não dá para ficar A pessoa recebeu Uma notificação Em casa Mandando aqui Como eu estou vendo O documento Em alguns dias Olha aqui Por esta razão Deverá providenciar A retirada De possíveis animais Gado Existente Se houver Imagina Um produtor rural Que a vida inteira Nasceu naquela propriedade E automaticamente Tem a vida de trabalho Ser notificado Para em alguns dias Tirar todo O seu gado Toda a sua Lavoura Deixar para trás E abandonar Uma vida inteira De trabalho Então assim Através de todos Os parlamentares Eu solicito Dessa comissão Que convoque Para prestar Esclarecimento Para que nós Através da CPI Tome as providências Devidas Porque não dá Para deixar o povo Dessa forma Muito obrigada Parabéns Já a nota Que nós vamos Colocar em votação Daqui a poucos minutos Sobre a convocação Do secretário Da Sedan E o adjunto Não, secretário da Sedan Só secretário Equipe técnica Temos um encaminhamento Sironi Poderia repetir o encaminhamento Uma assessoria jurídica Presidente A nossa solicitação É a contratação Pela Assembleia Legislativa De uma consultoria Com profissionais Multidisciplinar Tanto jurídico Engenheiro florestal Pessoas que conheçam Conheçam do tema Para aprofundar Nessa análise De toda a documentação Para que a gente possa Dar uma resposta Técnica Tanto para a nossa sociedade Quanto para os órgãos De controle E o governo do estado Então essa é a solicitação Nossa aqui Minha como deputado Que a gente possa Essa equipe Posso fazer essa análise E a comissão ter A tranquilidade De estar votando Com muita segurança Aquilo que foi estudado Nesses processos aí Tanto da criação Das reservas Quanto também Do contrato feito Do carbono pelo estado Concordo Parabéns Pela colocação Muito importante Já vamos colocar Em apreciação Tem nosso apoio Cumprimentar aqui Nosso amigo parceiro Renato Padeiro Vereador de município De Ariquemes Mais uma vez Agradecer Orlando Eronildo Todos os amigos Vereadores De Ariquemes Demais vereadores Que nos visitam Sejam todos Muito bem vindos Passo a palavra Nesse momento Ao nobre deputado Pedro Fernandes É um momento Importante Aqui Na nossa CPI É Onde a gente Recebe Várias documentações E também Concordo Com a proposta Do Do deputado Cironi Cumprimentar A deputada Thais Também Que está aqui Atenta A região dela O deputado Alex Redano Que sempre Pautou Em vários Mandatos Dele Esse tema Ele conhece Essa história Desde o tempo De quando O Cironi Também De quando Teve aquela Os decretos E aí Teve o decreto Legislativo Teve toda Essa conjuntura Então vai ser Um momento Importante Da gente E essa E a questão De uma consultoria Vai ser importante Porque Tem o Doutor Arthur Doutor Doca Mas eles Trabalham Aqui na casa E tem Muitas Outras Demandas E nós Precisamos Debruçar Na questão Dessas reservas Para que a gente Possa Fazer um estudo Muito técnico Minucioso Para que a gente Tenha suporte Que quando a gente Tem informação A gente tem Força Para Defender A tese Como nós vamos Falar Preparar isso tudo Para o momento De finalizar O nosso relatório Uma responsabilidade Muito grande Que a gente Assumiu Aqui Com essa CPI Como bem diz O deputado Alex Há pouco A gente está lutando Contra grandes Interesses Interesses Financeiros Interesses Que a gente Às vezes Nem conhece Hoje Tem vários Recursos Que vem do mundo Inteiro Para se Preservar Mas não Chega Lá na ponta Nas pessoas E às vezes Esses recursos Estão indo Para algumas Entidades Que a gente Nem conhece A fundamentação E com essa CPI Nós vamos ter A oportunidade De esmiuçar Toda essa documentação Esses contratos E dar uma resposta Né Cironi Positiva Para a nossa População Que vem sofrendo A gente vê Depoimentos De pessoas Que não tem Paz Né Que investiu Tudo que tem Na vida Nas suas Propriedades E não tem É um Futuro É como Foi dito Na outra Audiência pública Que fizemos Às vezes Matar uma pessoa Não é matar ela É Às vezes Você mata O sonho dela Tira a esperança Das pessoas Então A gente tem Que ter muita Responsabilidade E por isso Essa CPI Aqui Os encaminhamentos São muito Positivos Estamos muito Bem assessorados E precisamos Reforçar Esse Suporte Técnico Para que Possamos Avançar Presidente Parabéns Pelas Palavras E assim As pessoas Que estão nos Acompanhando Para entender Um pouquinho O rito De uma De uma CPI Já presidi Outras CPIs E o encaminhamento Nós não podemos Errar uma Vírgula Se tiver Uma Vírgula Errada Na CPI É passível Da justiça Anular tudo Então Por isso Que a gente Toma muito Cuidado Nós vamos Fazer algo Muito Minucioso Muito Cuidado Muito detalhes Mas o intuito O Pedro É o Relator Da CPI Ele vai Apresentar Um relatório Onde será Aprovado Aqui na Comissão Aprovado No plenário E esse Relatório É onde Dará o Norte Para todos Eu tenho Certeza Que nesse Relatório Vai ter Várias Soluções Para as Áreas Das Onze Reservas Que inclui Obviamente O famoso Umirizal Que foi o Primeiro A levantar A mão A espernear Falou Aqui tem Problema E é onde Trouxe a tona Todas as Demais As demais Regiões Então vocês Foram Realmente Os primeiros Passo aqui Alguém quer Fazer algum Encaminhamento Doutor Doca Com a palavra Doutor Doca Senhores Deputados Nós recebemos A Cópia De quatro Dos processos Dos Treze Que nós Requeremos E Com eles Já é possível A gente Ter um Norte Porque São as Quatro Que a gente Compreende Mais Mais Emblemática Sabe Essa questão Do Mirizal Por exemplo Os documentos Que nos chegaram A gente já tinha Conhecimento Porque esses Processos Eles Aparelham A ação Civil Pública Primeira Que o Estado E o próprio Ministério Público Ingressaram No tempo Que a Assembleia Legislativa Lá em 2018 Lançou Onze Decretos Legislativos Sustando Os Efeitos Dos Onze Da Criação Então Nós já Temos Esses Processos Nessa Ação Direta De Inconstitucionalidade Só que Por Precaução Nós Requeremos Os processos Originários Do Órgão Ambiental E Ao que Parece Os documentos Encaminhados São Um Pouco Diferentes Tem uns Adendos A mais Do que Aparelham A ação Civil Pública Ou seja Os documentos Que subsidiaram A decisão Do tribunal Lá em 2018 Arguindo Constitucional Os decretos Legislativos Lançados A época São Diferentes Dos que Nos É Encaminhado Agora Recentemente Relativo Mais Precisamente Sobre a Questão Do Mirizal Por Exemplo Tem um Relatório Ainda Que Um Relatório Extenso De Mais De 260 Laudas O Deputado Pedro Apócrifos Sem Assinatura Sem ART Norma Técnica Mas Está Um Relatório Em branco Apenas Com Fotografias Mas Lá Eles Elencam Inclusive As Áreas Tituladas As Áreas De Posse Georreferenciadas Pelo Terra Legal Todo Mapeamento Da Da Existência Dali De Uma Área De Reforma Agrária Pelo Terra Legal Ademais Deputado Esse Processo Só Vem a Corroborar Tal Qual Foi Na Quando No dia Quando No finalzinho De 28 de outubro 2022 O governo O governador Do estado Lançou mão Do decreto 27565 De 22 de outubro De 22 Reconhecendo Como nulo De pleno Direito O decreto 22 690 De 20 Março 2002 Que é o decreto Que criou A estação Ecológica Soldado Da Borracha Em Relação Ao Mirizal E aos Demais Eu chamo A atenção Dos senhores Para O Essa Consideração Do Decreto Esse decreto Do Governador Ele está Com uma Liminar Com os efeitos Suspenso Em relação Ao soldado Da borracha Mas a matéria O mérito Ainda não foi julgado Então É fato E que seria De muita valia A comissão É Andar Com precisão E Subsidiar Inclusive Esses documentos Para juntar E Esclarecer Vários pontos Ao tribunal Porque É o pleno Quem vai julgar Para a gente Subsidiar Para que saia Dessa vez Uma decisão Com A realidade Dos fatos De tudo Que ocorreu Nós temos aqui Por exemplo Como eu sempre trago E essa Consideração É um Dispositivo Que está Consignado No decreto Considerando Que o decreto 22 690 De 2011 Foi publicado No diário Oficial Número 52 De 20 De março De 2018 Sem assinatura Do governador Do estado Foi Publicado No dia 20 Que foi a data Que o plenário Da assembleia Legislativa Aprovou A emenda Condicional 26 E Analisando Os processos Administrativos Não é só A ausência De assinatura Do decreto Do governador Tem todo O encaminhamento Tem todo O encaminhamento Do processo Da secretária Da secretária Dizendo Que no dia 22 O governador Assinou E que estaria Pronto a publicação Encaminhando ao secretário Wilson O documento Quer dizer A coleta Da assinatura Ela foi feita No dia 22 De março E o decreto Já publicado No DOE Do dia 20 Ou seja Nós temos um decreto Assinado dia 22 Nunca antes publicado Eu Comentava Com um jurista Renomado Ele disse Mas isso é um ato Inexistente Para o mundo Ele é inexistente Nós estamos aqui A lidar Com um ato Que não existe Por conta Dessa Dessa nulidade Flagrante E pra mim Insuperável E até Por conta De acontecimentos Como esse Que a doutora Thaisa Trouxe De pessoas Que estão ali Muito certamente Esse rapaz Tem a terra dele Titulada Eu tive a relação Aqui de pessoas No Mirizal Que eu recebi Hoje Agora há pouco Ali do Com o título Título na mão Escritura pública Pessoas Que tem Realmente Indenizações Com Com Consórcio De geral Para receber Quer dizer Existe aí Outras Outros Interesses Mas que a gravidade Disso é tão Grande Que eu acho Que de bom Grado O requerimento Da Deputada Thaisa Em Convocar Convidar o Secretário Para que pelo menos Ações dessa Natureza Sejam suspensas Até a conclusão Dos trabalhos Porque É um ato Normativo Inexistente Ele não Tem como Gerar efeitos Porque ele Nunca foi Publicado Ele poderia ser Publicado Hoje Poderia Mas ele seria Nulo Por conta Da existência Da emenda Constitucional Inclusive De autoria Do deputado Redano O qual Deixou Consignado Na constituição Do estado Que reserva No estado De rondoni Só serão Criadas Por lei Complementar Então deputado Esse esclarecimento A gente faz E eu sugeria De forma técnica Porque Eu compreendo Que alguma Dessas audiências Aí nós vamos Entrar no médico Eu digo Que para anular Essa questão Da inexistência Porque são atos Inexistentes Desses decretos Eles são inexistentes Para o mundo jurídico Mas que nós vamos Aprofundar no médico Para descobrir Os estudos Como foram feitos Como profissionais Sem ARP E processos Relatórios apócrifos Conforme consta Dos processos Que nós Com determinada Agora com o tempo Minudência Iremos Elencar Caso a caso Com todo o cuidado Mas que Para adiantar Os trabalhos Para que essa CPI Não se estenda E fique Aquela Aquela Conotação De como Tem uma Um vernáculo Dito popular De pizza Para que a gente Seja objetivo E Nós vamos Precisar ouvir Essas pessoas E muito provavelmente Eles não vão Poder estar aqui Mas poderíamos Já Pre Agedar As oitivas Principalmente Nessas Porque nós sabemos Que alguma Dessas reservas Tem sim Condição De subsistir Com outro ato Encaminhado À Assembleia Legislativa Mas No caso De humilizar Soldado da borracha Em vez das flores Eu não sei Se é aquela questão Do limoeiro O deputado Sinônio Desculpa Eu estou um tanto Com defluxo Então Eu sugeria Já Com os senhores Vem aí Para a gente Adiantar Ouvir essas pessoas Depois fazer o comparativo Dos relatórios Não sei A assessoria técnica De governança Que se pretende Me ajustar Para isso Dos temas técnicos Porque tem Área jurídica Mas tem as áreas Mais específicas De ambiental De Toda essa questão E nós Nem adentramos Ainda Os processos Da Da A questão Dos carbonos Que também Não nos foi Encaminhado Ainda Pela Pelo Órgão Ambiental A princípio Era o que eu Tinha Para dizer E E assim Eu que sou Advogada O doutor Sabe muito Bem disso Que como Que a Sedan Está notificando As pessoas Colocando Uma legislação Que se essa Legislação Nunca foi Nem publicada Esse é o Questionamento Se Como que você Vai cumprir Uma legislação Que jamais Saiu Aos olhos Da justiça Então Essa observação Que o doutor faz É extremamente Importante Porque a gente Já tem aí Uma luz No fim do túnel De buscar Realmente Uma saída E realmente Assim Buscar Da efetividade A nulidade Desses atos Tão ilegais E que está Deixando a população Tão assustada E que a gente Precisa mudar E deputada Só para Corroborar O governo O próprio governo Do estado No decreto Que torna Sem efeito O decreto Da criação De soldado Da borracha Já reconheceu Que realmente Esse ato É um ato Inexistente Vou colocar aqui Em votação A pedido Do deputado Cironi A contratação De um especialista Jurídico Da área Em questão E também Algum engenheiro Algum Experte Profissionais Multidisciplinares Pode ser uma pessoa Jurídica Empresa também Coloca em votação Como vota Doutora Taísa Aprovado Seu presente Como vota Deputado Pedro Fernandes Voto sim Como vota Deputado Cironi Deiró Voto sim Também voto sim Fica aprovado Quero colocar Em votação Aqui Eu acho Que o convite Primeiramente Eles nunca Nunca Deixaram de vir Nunca Nunca Então vamos fazer O convite Para a próxima Reunião A Sedan Pois não Posso dar A oportunidade Então eu vou convidar O doutor Felipe Para fazer parte Conosco Por favor Doutor Representando o pessoal Do Mirizal Também É Dando Encaminhamento Do convite Convida a família Góis Bruno Góis Vocês são irmãos? Não sei se é um irmão mesmo? Que legal Que legal Sejam bem vindos Eu vou Só fazer as deliberações Aí antes de encerrar Eu faço a palavra Para vocês É Tem alguém Da 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 Não vou ouvir primeiro Vou fazer um requerimento Tem Tem alguém Que gostaria De se manifestar Alguém Da população Da oportunidade Também Ou estão bem Representados Aqui Então Pode Como é o seu nome? Leandro Pode convidar aqui O Leandro Só que assim Eu vou abrir Mas é só questão técnica Um prazo de 3, 4 minutos Bem A Dona Eni Gostaria de se pronunciar novamente? Pode Por favor Porque depois a gente vai ouvir As oitivas Vou só aprovar aqui A votar A convocação Do secretário Para a próxima reunião Convite Como vota Para ser convidado Secretário da Sedan E equipe técnica Ciro Andeiro Voto sim Presidente Deputado Pedro Fernandes Voto sim Deputada Thaisa Voto sim Presidente Fica Aprovado É Eu gostaria também De propor A próxima sessão Nós temos Rondônia Rural Show No dia 24 Seria Dia 24 Para o dia 31 Próxima reunião Da CPI Que já vai estar tudo pronto Para começar as oitivas É Eu coloco Em apreciação aqui A próxima reunião Para o dia 31 De maio Como vota Ciro Andeiro Presidente Eu voto sim Por essa reunião Mas eu quero aqui Fazer um encaminhamento Claro Que o staff Deixa anotado Como essa reunião Vai ter 20 e poucos dias Hoje nós estamos Praticamente 30 dias Que já esteja contratado Esses profissionais Multidisciplinar Que já tenha sido feito Todo o roteiro Das oitivas Se vai ter audiência Onde vai ser feito Para que a gente possa dar Encaminhamento da CPI Para a gente possa dar Uma celeridade Então gostaria Eu vou votar sim Mas com esses encaminhamentos De a gente já ter O material bem avançado Para a CPI Estar debatendo Concordo Concordo Vamos votar Deputado Pedro Fernandes Concordo Voto sim Deputado Thais Voto sim Perfeito Antes de encerrar Vamos dar a palavra Para nossos colegas Só fazer o adendo Que vai ter ainda Uma audiência Para poder As pessoas falarem Hoje aqui A fala Mais técnica Então Felipe E Bruno Bruno E Felipe Dois Passa a palavra Aqui primeiramente Quem quer para aprender Felipe Fique à vontade Pelo prazo De cinco minutos Ok Agradecer aí A oportunidade Aos ilustríssimos Deputados De estar Oportunizando A palavra Para que a gente Coloque aí Algumas considerações Técnicas Como A grande Tempo E a longas datas A gente já vem Acompanhando Todo esse processo De desconstituição E Constituição Das reservas E eu Como o deputado Falou Vão ser Feito Vários Ainda Reuniões E audiências E análises De documentos Mas eu Tomei a liberdade De trazer Aqui uma série De documentos Já encaminhei Para o doutor Doca E com certeza Dessa documentação Que a gente trouxe A gente tem alguns Elementos Que são incontestáveis Trazendo ao contexto Daquilo que a gente Se debruçou De maneira Mais Assente A matéria Que é a reserva Omirinzal Eu já destaco Deputado Pedro Em primeiro ponto Que a reserva Omirinzal Ela tem Um conflito De interesses Na sua instituição Então assim Eu trago aqui Um ponto Que é de suma Relevância A partir do princípio Que da mesma forma Que há algo No mínimo Estranho Em uma contratação Para ganhar 5 milhões Para o estado Por ano Em que uma empresa Vai ganhar Bilhões Ao longo dos anos E eu trago Aqui esse mesmo Adendo Para o que aconteceu Com o dever De indenizar Da energia Sustentável Do Brasil Após a decretação Da reserva Que é outra coisa Que às vezes Vocês não se ativeram Ainda Por serem tantos dados Mas vejamos bem Em 2009 Foi criado O decreto De utilidade pública Que instituiu Todas as áreas Que constituiu E formavam O reservatório De geral E dentre Essas áreas Podemos dizer Nós atuamos De maneira Assente Nos processos De desapropriação E foram Mais de 300 Processos De andamento Procedimentos Administrativos E dentre outros E eu destaco O seguinte Situação Nós podemos Falar aí Que mais De 60% Da área De constituição Do perímetro Que foi colocado Da reserva O Mirizal Já foi Objeto De determinação Por decreto De utilidade Pública Em que A concessionária Energia Sustentável Do Brasil Deveria ali Proceder A desocupação E indenização Daquelas áreas Estranhamente Deputado Ao invés De cumprir O que foi Determinado E o que foi Contratado Pela concessão Pública Entendeu Por bem Travar Uma verdadeira Briga judicial E começou A fazer Questionamentos Sobre as Questões De posse Ou propriedade Quando aqui No nosso estado Nós temos Uma realidade Que é Pública e notória Onde 90% Das propriedades Rurais Elas são Direitos De posse Então a gente Tem aí Aquele slogan Do passado Povoar Para colonizar Que a partir De algum momento Ele foi esquecido E esse povo Está ali de lado Ou seja Tem ali Uma obrigação Instituída Para que a usina Indenize Eventualmente Hoje Com a instituição Da reserva Quem vai ter Que indenizar O estado Ou seja O estado Vai cumprir O papel Que já tinha sido Determinado Pelo ente Concessionário Do bem público O estado É tão rico Assim Para pagar Uma conta Que é dos outros Porque parece-me Que muita gente Fala de reserva Mas ninguém Fala dos Pré-requisitos Da reserva A partir do momento Que há Uma instituição De uma comunidade Uma população Que foi ali Consentida Com o instrumento Público Ou seja Todo o processo De regularização Fundiária Que existiu Na região Do Mirinzal Foi subsidiado Pelo convênio Entre o Ministério De Desenvolvimento Agrário E o INCRA Isso foi pago Pelos contribuintes Isso foi gerido Pelo estado Áreas tituladas Como muito bem Falou o doutor Doca Peraí Será que eles Estão entendendo Que é só Simplesmente Criar uma reserva E não tem que cumprir Ali os pré-requisitos Da desapropriação Fala aqui Como especialista No assunto Né Então o que Que é o pré-requisito Básico da desapropriação Ela é ser justa E prévia Ou seja O que está acontecendo Como foi noticiado A vocês O povo está Simplesmente Entregando uma notificação E falando Olha o senhor Tem aí Quinze dias Para poder desocupar A propriedade Porque Se o senhor voltar O senhor vai ser preso Ora Peraí O que é isso Então eu deixo aqui Né Não vou nem me alongar Ainda mais Porque é uma matéria Que com certeza Cabe um externo debate Nós aqui Já nos colocamos À disposição Para quando precisar Né Mas eu declaro aqui Deputado Eu queria solicitar Aos nobres deputados Que ao invés Façam sim o convite Para o secretário Para o seu autor técnico Mas sobretudo Eu queria que se constasse em ata Que se fizesse uma Recomendação No mínimo Porque nós não temos aqui Autonomia Nem poder Para determinar O ato Né Mas no mínimo Para recomendar o que Número um Senhor secretário Que caso haja Qualquer tipo De tentativa De desocupação Das áreas Sem o cumprimento Do devido processo legal Essa casa de leis Vai agir Ou seja Não pode chegar A entregar papelzinho Para o cidadão Que mora há 30 anos E falar Tira seu gado Em 15 dias Isso fere a lei Então a lei Tem que ser cumprida Né Da mesma forma Que a gente sabe Aqui no contexto Da desapropriação Hoje nós temos A DPF Que foi promulgado Pelo STF Que as reintegrações Tem que ser humanizadas Quando nós chegarmos A um ponto De eventualmente Ser retirado Qualquer pessoa de lá Vai ter que cumprir A lei Ou seja Quer dizer Que a lei Só vale Para os movimentos Sociais Do sem terras Ela não vale Para as pessoas Que habitam São seres humanos Também Como que a partir Do momento Que você pega Hoje na rua Você atropela Um cachorro E tem alguém Com fio humano Você vai ser processado Você vai ser escorressado E você pegar 100 cabeças de gado 10 cabeças Trancar num lugar E não dar comida E nem água Isso também não é crime Então as coisas Têm que ser olhadas De todas as óticas Então eu acho Que cabe aqui Essa reflexão E eu gostaria Aqui de deixar Registrado um requerimento Específico Em nome da Asprecam Em nome de todo O pessoal Que aqui está no plenário Que o secretário Emita a orientação técnica Se puder Eu posso até fazer Editar esse requerimento Aqui se assim For permitido E se Posso fazer O pessoal das notas Está aqui gráficas Se puder E a gente já Já registra Se puder Só um minutinho Pode ser De forma verbal A doutora Thaisa Na verdade Tem que ser um parlamentar A doutora Thaisa Vai Vai fazer Esse pedido Doutora Tendo em vista A fala do colega De profissão Requer Que Seja suspendida Qualquer notificação Até o devido Esclarecimento Nessa CPI Após a convocação Para a próxima reunião Mas qualquer medida Mas qualquer medida Administrativa Só pode ser feita Através de notificação Então se ele notifica Invalido o ato Então só o fato De ele não poder notificar Provar uma recomendação Automaticamente Ele não vai poder fazer Só para contribuir Senhores A recomendação Administrativa Ela tem assento No regimento interno E ela tem forma própria Ela tem justificativa Ela tem Ela é um ato Inclusive Tem que ser emanado Da advocacia da casa Agora o requerimento Do doutor Felipe É pertinho De requerimento dele A CPI É como qualquer outro Documento desse Que ele faz Apreciar e defender E nós apreciamos Tecnicamente Depois encaminhando A advocacia da casa Exatamente Sim Na verdade Eu entendo Doutora Que eu acho Que tem que se abster De cometer Atos expropriatórios Sem o devido Processo legal Que é uma coisa Que logicamente Não precisava Nem ser dito Mas eu estou acabando De mostrar A vossa excelência Que está acontecendo Né Ou seja Ele não foi lá Com o oficial de justiça Ele não foi lá Fazer uma avaliação Ele não cumpriu Uma condição humanitária Para um despejo Ou seja Ele tem que cumprir a lei E vocês Como fiscais da lei Tem que se ater Porque os atos E os subordinados Deles Às vezes Deputados Não estão tendo A devida sintonia Porque o pessoal Chegou a ser citado No horário De seis horas da tarde Eu nunca vi a Sedan Trabalhar nesse horário Então assim Seis horas da tarde Eu acho que as coisas Tem que Olha só Como é que você chega Para alguém Seis horas da tarde Na casa da pessoa Então Vamos apresentar o requerimento Doutor Felipe Góes Coloca em apreciação Vamos colocar Tem mais Esse é o principal requerimento Eu acredito Que eu me coloco À disposição Para contribuir No que for possível Mas por hora Eu acho que Precisa ser freado Esse ato De tirar as pessoas Das suas casas De maneira abrupta Sem um devido processo legal Sem dar uma condição humanizada Para aquela pessoa Porque Isso é lei E infelizmente Quem é o comandante Da Sedan É o secretário Então o secretário Tem que passar isso Aos seus subordinados Que enquanto Encontra-se subjúdice Essa matéria Que se abstença De cometer esses atos Porque eles vão Nos outros locais Eles começaram Pela Almirizal Talvez Mas amanhã Eles vão estar Na Reset Já se Paraná Amanhã eles vão estar No Soldado da Borracha E não se confundam Aqui os atos Que são situações Distintas Ao ponto que Essas questões De embargos Que estão ocorrendo São situações De desmatamento Lá eles não estão Interferindo nesse caso Eles estão tirando Pessoas que já estavam Com derrubada Antes de 2008 Com casa Com contra Exatamente A gente já tem As novas audiências Novas reuniões E assim Eu gostaria Também de incluir Junto a justificativa Enquanto estiver O andamento Da CPI Né Não Não tem Nenhuma Notificação Para Retirada Das pessoas Eu acredito que Eu falo de Ato administrativo Doutora Pelo seguinte fato O ato De notificar É um ato Administrativo Correto Mas o ato De procurar E fiscalizar Também é um ato Administrativo Como É a situação Do Leandro Mas eu acho Que se a gente Aprovar isso Vai dar Vai dar Da manga Para discussão Mas sabe por que Que eu estou falando Alex Porque Na situação dele Ele não estava Em casa No momento que Eles notificaram O senhor Juarez Mas já falaram Fala para o Leandro Que eu estou atrás dele Estou precisando Falar com o Leandro Já começa a coagir As pessoas E o povo Já começa a ficar Notificado Para A retirada Isso Eu tenho A palavra Se você permite Deputado É o seguinte Nós vamos Acolher Eu também compreendo Toda a pertinência Do levantado Pelo doutor Felipe Pelo Realmente Não há como A gente vai Oficiar E tratar Desse tema Pessoalmente Consagratado Me comprometo Mas a coabição Vai notificar A respeito Dessa Tá ok Eu tenho aqui Para convidar Para fazer parte E também Ele gostaria De usar a palavra Eu queria só O pessoal Se atentar Três minutos A gente bem Direto Convidar também Representando a Vila Rio Verde O senhor Anderson Por favor Pode E é importante Falar Porque assim E só para falar Só de quem está Das onze reservas Porque a gente Não pode sair Fora do assunto Que pode prejudicar As demais Então todo mundo Que for usar aqui Só para falar Das onze reservas Desculpa Thais Por favor Não A nossa preocupação Hoje com a CPI É justamente Quando a gente Suspende os atos Da Sedan Através de Pedir as notificações Porque em decorrência Da próxima semana Não vai ter a reunião Então automaticamente Quando tiver O convite Que foi feito Para eles aqui Automaticamente Vai haver essa conversa O doutor Doca Já se colocou À disposição De despachar pessoalmente Então a gente Já vai ter Uma agilidade Em relação A essas notificações Que está assustando A população E até Como a própria CPI Sim A gente vai lá Junto conversar E está sendo transmitido Vai chegar isso Automaticamente Ao conhecimento Da Sedan E consequentemente Vai haver Essa suspensão Até a gente Poder realmente Conversar aqui Na CPI Tá bom? Acho que o caminho É esse Doutor Eu acredito Fielmente No trabalho Tanto de vocês Quanto do Doca Mas o que muito Me preocupa É a morosidade Do órgão Que eles Fazem o corpo Molho ali Para poder resolver A situação E a represária Para a população Não para Igual o Leandro Mesmo Como já citado Aqui Ele deve estar aqui Querendo falar Justamente por isso A pessoa se sente Coagida Dentro de casa É isso A coisa mais importante No nosso ponto de vista É agir Numa situação Que pare Imediatamente Com isso É a principal Apontamento E como o Doca O resultado Da CPI Que suspenda Essas Retiradas Das pessoas É só mais uma vez Gente Para a gente aqui A gente falar O tema Técnico E sempre dentro Das onze reservas Tá? É porque Viu deputado É porque Regimentalmente Para que a gente tenha Guarida Da legalidade Do relatório Que ele sirva Ele precisa Obedecer O regimento interno Eu sou um defensor Do devido processo legal Como o Felipe Acabou de levantar aqui O devido O processo Do poder legislativo É o regimento interno Nós não temos justiça Sem devido processo legal Então Quando essa CPI Foi instaurada Ela tem um fato determinado Que é a investigação Da criação Das onze unidades De conservação E a apuração Dos créditos de carbono Nas unidades de conservação Ponto Ah, mas os outros Não merecem? Merecem Mas não são Objeto Dessa comissão Parlamentar De inquérito Passar A palavra Aqui ao Anderson Que está representando A Vila Rio Verde Obrigado E a todos Obrigado E a todos Deputados E o nosso amigo Cironi Que abriu a porta Para a gente Estar esclarecendo O nosso fato Também Sei que não é Não está dentro Dessas onze reservas Como vocês falaram Mas eu quero vir aqui Para apresentar A nossa associação Asporriva Que eu acho que ela Já está Pouco tempo que ela existe Ela está se expandindo Bastante A gente representa Trezentos e cinquenta famílias Ou mais Entendeu De dois anos Para cá Que a gente já está Com ela ativa E que E eu acho assim Que Trezentos e cinquenta famílias São muita família Para poder A gente Pegar Eu andei Quase duzentos quilômetros Para chegar até aqui hoje Estrada de chão Muito barreiro E eu não acho Que trezentos e cinquenta famílias Igual o doutor Doca falou Está certo Porque a extensão É muito grande Mas eu Do meu ponto de vista Eu acho que Daria para dar uma olhada Para essas famílias Porque são muitas famílias Que sofrem Principalmente com o Sedan Na Vila Rio Verde Para quem não conhece A Vila Rio Verde O governo conhece Porque lá é um lugar Que o pessoal vai Do governo Mesmo na época das águas A assistência Tem criança Nós temos lá Muitas crianças Entendeu Que inclusive Não estão nem estudando Por causa que O ônibus não consegue Ter acesso A esse lugar Por enquanto Só daqui a umas duas semanas Que vão dar uma mexida Na estrada Mas eu peço aqui Para que os parlamentares Que os deputados O Cirono acolheu Nós bem acolhidos Agradeço muito Para dar uma olhada Para esse povo Entendeu Não falar assim Está lá dentro Da usina Samuel Porque o que afeta Nós aqui hoje Gente São as usinas As usinas São mais poderosas Do que a própria população Do que o próprio povo Que está dentro dessas áreas Há muitos Muitos anos Entendeu Que é a questão nossa E muitos pessoal Aqui de área de reserva Eu acho que devia tratar Um pouquinho Com carinho E dar uma olhada Jogado para a traça É que fica o meu apelo Aqui Eu represento Eu sou um dos representantes Que representa a Vila Rio Verde Nós somos Em quatro Que representa E eu só sou o tesoureiro Da associação Ali está o secretário Da associação O presidente da associação O vice-presidente Não pôde vir Por motivo de Saúde Mas deixo aqui O meu apelo Aqui Para todos os deputados Viu O senhor deputado Para que olhe Para nós Porque são muita gente Entre muita família Eu não acho Que deve Só porque está Dentro da área Da Samuel Que deve Deixar isolado É uma área Como qualquer outra Área dessa aí Gente Que existe falha E que não foi feito Nenhum tipo de estudo Dentro dela Para poder fazer uma reserva Concluindo aqui Uma reserva Do porte Daquela reserva Que eles falam Que é a reserva nossa lá De estação ecológica Gente Ela não pode ser feita Uma estação ecológica Ali Por causa que ali Já é uma área Tropezada Já foi tirada madeira Já tem carreador Velho Estação ecológica Gente Ela tem que ser criada Numa área Onde nunca foi mexido E lá Não foi feito estudo Gente Lá tem que fazer Um estudo da área E antes de fazer O que estão querendo fazer Com o povo Gente Um abraço a todos aí Obrigado pela oportunidade O Anderson E nós que agradecemos A sua participação Vou pedir aqui Para o Dr. Doca Depois pegar o seu contato Na verdade Nós Nessa CPI Nós temos que seguir A risca Porque senão Pode ser Passível De anulação Então nós temos Que Focar nas 11 reservas E o contrato De crédito de carbono Com a empresa Global Pérmia Mas essa sua situação Dá para ser discutida Sim A parte Não na CPI E sim Nós abraçarmos A causa E verificar juridicamente O que pode ser feito Não é doutor? Exato deputado É Sim É exatamente Nós podemos É o seguinte Nós temos inclusive Uma outra comissão Já sendo formada Mista Daquela reunião Que nós tivemos lá Que trata De Que trata De Jaci Jaci Bico do Parque E Não Aquela outra lá Me fugiu agora Rio Pardo E aí Nós poderíamos De repente Incluir essa Porque essas Estão judicializadas Eu não sei Se Samuel Está judicializado Mas poderíamos tratar Junto com a comissão De meio ambiente E essa outra comissão Tá bom amigo? O que nós queremos lá Gente Não é Nós respeitamos muito O meio ambiente O que nós queremos É uma agricultura Sustentável Dentro dessa área Entendeu? Nós não queremos Uma destruição A gente quer que regularize O povo Porque eu creio Que se regularizar O próprio Sedan Vai conseguir ter controle Sobre a população Entendeu? Perfeito Passar a palavra aqui O nosso querido Desculpa Com a palavra Deputado Pedro Fernandes A questão Do caso dele ali É a mesma questão Lá da nossa região Né Alex Que é Cujubim Periquito Então essa aí É uma Outra questão Que ela também Tem solução E talvez até Mais viável Alterar o regime Fazer o estudo Que é o primeiro passo Né Colocar o orçamento Para fazer o estudo Alex Precisa colocar dinheiro Lá na Sedan Para fazer o estudo Dessas áreas Para achar uma forma De compensação Ou mudar a atividade Algumas coisas Para regularizar E regularização fundiária É tudo Para resolver Essa questão Dessas reservas em bloco Com a palavra A deputada Thaisa Tendo em vista Uma informação Que eu recebi Dentro do meu gabinete Eu quero solicitar Que quando o secretário Da Sedan Vim prestar esclarecimento Que ele traga Documentalmente Uma justificativa Porque na região Lá do De Primavera O Minizal Tem várias propriedades Com título E que não estão sendo Liberados Tendo em vista A questão Dos bloqueios Da Sedan Que era esse documento Por escrito Que ele possa trazer Documentalmente Para a CPI Para a gente desenvolver Os trabalhos Só assim A gente vai ter Tem várias Eu recebi a informação Que vários Vários agricultores Já tem lá O título Pronto Nas pastas Mas não estão sendo Liberados pelo INCRA Tendo em vista A situação Do Sedan Então assim Eu quero que ele Traga por escrito Essa justificativa Para nós E toda a documentação Pertinente A essa Aos bloqueios E por que Que os títulos Não estão sendo Liberados Para o INCRA Poder entregar Para a comunidade Vou registrar a presença Aqui do nosso Querido amigo Alexandre Muito bem-vindo Pedir desculpas Pela demora A gente tem Outras reuniões Quero passar A palavra Aqui Para o nosso amigo Leandro Do Ramal Primavera Eu quero agradecer Aqui A oportunidade E é que nem O doutor Bruno Comentou A gente está aqui Hoje Fazendo um apelo Com medo Da situação Inclusive Eu estava comentando Com ele Que eu e meu pai A gente deixou Toda uma documentação Minha mãe já é idosa Toda uma documentação Porque se acaso Eles retornem Para que ela Apresente Só que o que acontece A gente Como eu comentei No princípio A gente conhece Essa região Como Gleba Capitão Silva E eles chegaram Com a O Mirinzal A gente quer Alegar alguma coisa Eles Acaba sendo Meio que Tosco Fala não Aqui a gente está Dando uma determinação Para vocês Vocês tem um prazo Para sair Se vocês acaso Não cumpram a lei Aí vem O sedã E vai levar Vocês presos Vai prender Trator Gado Canoa Tudo Que a gente tem Também uma vila De pescador Na região Até as canoas Que eles foram lá Tiraram foto As pessoas Queriam sair No domingo De madrugada Com medo Para pegar As suas canoas Porque são coisas Insignificantes Na vista deles Mas para um pescador É seu ganha-pão É a maneira De sobreviver Então chega uma pessoa E fala Nessa maneira Poxa Todo mundo vai ficar Com medo assombrado Aí muita gente Conversando A gente entre si Discute Porque as vezes Falta diálogo Mas entramos em um consenso Falou não Tem a reunião Vamos fazer Vamos marcar a presença E demonstrar Que a gente está aí Preocupado É uma vida toda E as pessoas Querem jogar Como se Não valesse nada Então eu quero agradecer Aqui A presença Estamos representando Normal Primavera Tem as outras linhas Então agradecer Os senhores E que olhe por nós Que nos ajude Nessa batalha Muito obrigado Obrigado pela participação Sempre muito bem-vinda Passar a palavra Que já é cliente Nossa aqui Na CPI Está sempre presente Parabenizar A Dona Eni Uma grande defensora Ela que é representante Da Ilha das Flores Boa tarde a todos Não tem como Você viver Uma situação Dessa E não dá vontade De chorar Porque eu só estou Vindo absurdo Acontecer aqui Eu tenho visto As pessoas falando E eu estou acompanhando Isso tudo Quanto tempo Que a gente está lidando Com uma situação Dessa O pessoal As pessoas Trabalhadoras De Rondônia Vai viver agora Só na base Da humilhação Nós agora Somos humilhados O tempo todo Convivemos com isso É o Sedan É todo um sistema Contra Quer dizer Países lá fora Cheios do dinheiro Empresas É tudo contra o trabalhador O bandido hoje Parece que ele tem moral Sabe Tem comida quentinha Na marmita Tem os direitos humanos Tem salário bom O trabalhador rural É tratado que nem cachorro Aqui em Rondônia Sabe Isso não era assim O trabalhador em Rondônia Tinha valor Mas eu não sei O que está acontecendo Eu venho perguntando O que está acontecendo No estado de Rondônia Que nós viramos um motivo Sabe O que está acontecendo No estado de Rondônia Precisa ser passado Para países lá fora Para saber O que está acontecendo No estado de Rondônia É um absurdo Gente É um absurdo O que acontece Com o trabalhador De Rondônia Antigamente Vocês tinham O maior valor O trabalhador O produtor rural O pecuarista O pequeno produtor Que mexe com a sua roça Eu acredito Que o seguinte Esses poderosos lá fora Ministério Público Sedan Não sabe O que é Um trabalho pesado De um trabalhador Pegar sol e chuva Trabalhar Sabe Ganhar pouco A produção Dá pouco Tem um trabalho Praticamente Quase que humilhante Porque Vive direto Sempre sofrendo Com as mãos Calejadas Trabalho pesado Sofrimento Sabe E agora Vem essas leis Que agora Chega Tocando terror A Sedan Está tratando Os trabalhadores Com pior do que Um cachorro Sabe Bandido Hoje Parece que tem valor O trabalhador Aqui em Rondônia Perdeu o valor Eu quero saber Eu quero saber se Outros estados Está acontecendo Isso O Mato Grosso O Pará O Acre Está acontecendo Isso Porque Rondônia É um absurdo Eu vivo Perguntando Eu estou questionando O tempo Todo O que foi Que aconteceu No estado De Rondônia Que hoje Nós estamos Passando Por isso Essa situação Humilhante Uma mulher Que nem eu Tanto que eu trabalhei Agora eu preciso Chorar aqui Na frente De vocês Porque eu passei A vida inteira Para conseguir Uma terra E hoje Lá É chamado Ilha das Flores Eu estou aqui Chorando Porque eu tenho Coragem De vir aqui chorar Mas meus Vizinhos De terra Aquelas Pessoas lá Que não tem Voz Pessoas Coitadas Que não tem Não tem Nenhuma palavra Para falar Para falar a minha verdade Tem uns Que não tem Dinheiro Para vir aqui Sabe Não tem Condição Nenhuma E agora Inventou Esse negócio Dessas reservas Para tomar Na marra A terra Da população Isso aí Para mim É um assalto Isso é um roubo Isso é um crime Que está acontecendo No estado De Rondônia Eu estou indignada Eu estou indignada Eu acho que a pessoa Mais que está revoltada Aqui sou eu Porque eu trabalhei Minha vida inteira E eu já estou até Eu não acho que eu não sou velha Porque eu já estou boa Para muita coisa Mas eu estou triste demais Gente Faz noite Que eu deixei de dormir A noite Eu dormi aqui Não é um anjinho Aí eu Eu vou dormir Eu não consigo mais dormir Eu levanto de madrugada Para fazer oração Eu estou convocando Meu Senhor Jesus Cristo Meu Criador Para ter piedade De nós Trabalhadores rurais Produtores Temos Parece que Tiraram nós De empreita Como se a gente Só porque é Trabalhador rural Tem que ser burro Tem que ser trouxa Tem que ser Tomado as terras Tem que ser humilhado Porque Nós estamos Sendo humilhados No estado de Rondônia A gente está aqui Há tanto tempo Trabalhando Não tem emprego Para nós Do Ministério Público Nenhum de nós Vamos ser juízes Nenhum vai ser promotor Nenhum vai para os Estados Unidos Ganhar Dinheiro Essas fortunas Que eles têm Nenhum de nós Produtores Vamos ser deputado Quando que nós Vamos ser um deputado Vamos ser um governador Vamos ser um prefeito Nós somos Trabalhadores rurais Gente Nós só somos Trabalhador e produtor Só sabemos Trabalhar Sabe E fica lá Chega a Sedan Dando uma de doida Para cima de nós Por quê? Porque acha nós Incapacitado Porque não respeito Nossos direitos Como trabalhador rural Isso é uma humilhação Nós não podemos aceitar Das 11 reservas Todos nós Eu estou representando A Ilha das Flores Mas eu estou nervosa Demais com essa situação Gente Sabe A vontade que eu tenho Assim De desaparecer do mapa Para não estar passando Essa humilhação Nós estamos sendo humilhados Demais Isso precisa correr O mundo que está acontecendo Precisa sair No Brasil inteiro Sabe Precisa chegar Nos países estrangeiros Para ver Afinal Quem tem valor É o trabalhador É o produtor É quem planta É quem colhe Ou será que É só bandido Que tem valor Talvez se cada um De nós fosse lá De dentro De um grupo Criminoso Estava sendo respeitado Ninguém chegava lá Tocando terror Mas o que é Que vai acontecer Com nós O que é Que vai acontecer Poxa Eu preciso Estar fazendo isso tudo Aqui Sair da minha casa Passar esse sufoco Gente Eu estou indignada O que é Que nós vamos fazer Pelo amor de Deus Vocês precisam Ajudar nós Precisa usar Todas as forças Que vocês têm Todo o conhecimento Nós precisamos Ajuda do Governador Nós precisamos Ajuda de todo mundo Gente Pelo amor de Deus Vocês autoridades Advogados Quem tem Conhecimento jurídico Vereadores Prefeitos Gente Quem entende Da lei Quem pode Pelo amor de Deus Nos ajude Nós produtores rurais O pessoal De alta floresta Ô judiação Lá dentro De um barraquinho Muitas vezes Não tem nem Nem um pisozinho Gente Tá lá mexendo Com galinha Com porco Com suas roças Tem uma vida Sofrida Sabe Tão tão satisfeitos Com aquilo Aquilo é a vida Deles Eles não tem Outras condições E tão passando Por isso Gente Pelo amor de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Nos socorre Gente Nós não podemos Estar passando Por isso O trabalhador Ele merece Coisa melhor Ele precisa Ser valorizado Obrigado Dona Eni A gente entende O desabafo Eu acho que é a terceira vez Que a Dona Eni Participa aqui com a gente E nos emociona Sempre que ela fala Ela fala com o coração E dói o coração Porque a mesma situação Da Dona Eni São Várias e várias pessoas Que estão com essa insegurança Jurídica E a gente entende O desabafo A gente entende A emoção Imagine você A vida inteira Ter o seu pedacinho De terra Para plantar E de repente Da noite para o dia Você Correndo o risco De perder O seu pequeno pedaço De terra Obrigado Dona Eni Pela participação Vamos Dar andamento Aqui nós temos Requerimentos para aprovar Com a palavra O doutor Doca Você me desculpa Deputado Eu gostaria Que você Que fosse Colocada A apreciação Depois dos deputados A questão De Lá no plano de trabalho A gente deixou Consignado Que Todos os documentos Relativo ao processo Da CPI Seriam públicos De acesso Público Exceto aqueles Que guardassem O sigilo Legal E para quem quiser Fazer requerimento Porque muitas pessoas Não tiveram acesso Aos processos Da criação Da unidade Muitas vezes Requerem Só fazer um documento Para que a CPI Autorize A disponibilizar Esses documentos Porque o processo Será público E também De averiguar Com a questão Da sistemática Da casa Se há como Criar Esse processo No sistema Para que fique Acessível As pessoas A documentação Depois fazer Essa averiguação E os senhores Elaboram Esse requerimento De disponibilização A autorização É a sugestão Técnica Perfeito Vamos às aprovações Já foi aprovado O requerimento Do convite Do secretário Já foi Não? Então Colocar a apreciação Aqui primeiramente O convite Para Dia 31 31 Quarta-feira Às 15 horas O secretário Da Sedan E equipe técnica Como vota Deputado Pedro Voto sim Como vota Doutora Thaisa Voto sim Seu presente Também voto sim Fica Aprovado Vai poder participar A gente vai poder participar Dessa reunião Junto com esse secretário Ou não? Será Poderá Não Não será aberto Para perguntas Porque vai estar Vai ter bem mais deputados Né? Mas será possível Acompanhar sim Inclusive Eu estou achando Que de repente Vai precisar De um plenário Até maior Né? Né? De repente A gente pode fazer Até no No plenário Maior Porque Aqui vocês Do mirizal Né? No relatório final Se juntar Todo mundo As onze reservas Você pode pegar o estádio Que não cabe Eu calculo Gente Que tem mais de Dez mil famílias Nessa mesma situação Chutando por baixo Tranquilamente Né? É porque a gente Da Da região nossa Lá O pessoal das porríveis A gente é novato ainda Né? Sim A gente tem pouco tempo Acho que umas duas semanas Que a gente Mas essa de vocês Eu acho que Pedir pro Cironi Ou a Thaisa Fazer um requerimento E incluir Junto com as demais Que não é Dessas onze reservas Que são reservas Mais antigas Que é o caso De Rio Pardo O doutor Doca A gente já teve O doutor Doca Só lembra o doutor Doca? A gente já teve Com o senhor Na reunião Eu junto Com o secretário Da associação O doutor Doca Tá a par Mais ou menos O que a gente passou Pra ele Só que a gente não Apresentou o documento Que foi uma reunião Muito rápida Vamos então Dar continuidade Então fica aprovado O convite Pro secretário Quero aqui Realmente É falar que o secretário Até hoje Nunca Nunca deixou de vir Mesmo sendo convite Que aqui na Na assembleia Nós temos o convite E tem A convocação Né A convocação Por lei Ele é obrigado a vir Mas eu acho assim Se a pessoa Vem pelo convite Eu acho que de bom tom Primeiro o convite Lógico que a pessoa Não vir depois A gente tem que tomar Outras medidas Né E nós temos também O outro requerimento Que é Suspensão Dos atos Até que A suspensão Uma recomendação Para que seja Suspensa A retirada Das pessoas Notificação De retirada Das pessoas Até o término Da CPI E a questão Dos títulos Definitivos A questão Da justificativa Vamos aprovar Esse aqui primeiro Depois a doutora Thais vai fazer Uma nova colocação Como vota Deputado Pedro Fernandes Sim Como vota Deputada Thais Sim senhor presidente Também voto sim Fica aprovado Doutora Thais Fará também agora Um requerimento verbal Por favor Tendo em vista As várias Informações Que eu tive Em relação A questão De títulos Definitivos Que o secretário Da CEDAM Traga por escrito Porque houve O registro De bloqueio Para não Fazer a entrega Dos títulos Definitivos De terras Que já tinha sido Aprovado pelo INCRA Ele trazer documentalmente Essa informação Para que a gente Possa desenvolver Os trabalhos Aqui na CPI Taquigrafia Captou Sim Doutor Também tem um apontamento A fazer da sua fala Tem que ser um por um Senão Tem que aprovar Como vota Deputado Pedro Voto sim Deputada Thais Voto sim senhor presidente Também voto sim Fica aprovado Por favor É porque A situação que a senhora relata Doutora Fala sobre As áreas Que possuem títulos E também A grande parte Da Da Umirizal São áreas Que já estavam Apenas pendente De titularização Por uma vistoria Entende Aí se Resguardar Apenas as áreas Titularizadas São poucas Mas a 90% Estava pendente De titularização E quando instaurou A possibilidade Da reserva Aí as áreas Parou de sair título Começou a sair alguns Aí no momento Que instaurou isso Aí parou tudo Então é só colocar No requerimento Que as áreas Que já estão Aptas Estar titularizadas As que estão Em análise No INCRA Para serem titularizadas Colocando dessa forma A gente consegue pegar Os processos Em análise E os processos Definidos Para título definitivo Perfeito Não já está Precisa aprovar a alteração Não tem Tem necessidade É Vai no microfone Isso aí deputado O governo do estado Oficiou o INCRA Para que suspendesse Só isso Pronto Que lá Ia criar Uma unidade De conservação Era objeto De coisa Do possível Interesse Suspendeu O INCRA Ele é assim Qualquer Qualquer órgão Por exemplo As forças armadas Se ele estiver Titularizando Fazendo a regularização Fundiária Forças armadas Diz que tem interesse Naquela área Suspende imediato Depois vai ver Como é que é Mas é assim Isso aí foi o que aconteceu Naquela área Nossa Exatamente Essa mesma situação Infelizmente é desse jeito Mas Perfeito Deputado Aprecie essa Questão dos documentos Da CPI Para quem quiser ter acesso Eu acho que não precisa Vamos recomendar Porque a gente tem que ver Com o pessoal Sentar com o pessoal Da TI Fala no microfone Por favor Já temos requerimento De cópia De documentos Que aparelham A CPI Agora Documentos Que a gente recebeu Que por exemplo Ninguém tinha acesso Agora nós requeremos Você quer disponibilizar Para a população As pessoas estão requerendo O documento É público Não está gravado Com Com sigilo Eu consigo colocar A NEC Só O documento Está Na sua pele A NEC Perfeito Perfeito Então Coloque em apreciação Para ficar disponível Todos os documentos Que não estejam Sob sigilo A toda a população Através Dos portais Da Assembleia Através Do sistema Da Assembleia Como vota Deputado Pedro Voto sim Como vota Doutora Thais Sim Extremamente importante A gente ter publicidade Dos atos E até Os demais Podem fazer requerimento E colaborar Com os trabalhos Da CPI Sim E todos Os advogados Toda a população Vão poder acompanhar Todos os documentos Todas as respostas É bem interessante Parabéns Doutor Dock Também vota o sim E fica aprovado Mais alguma coisa Mais alguma colocação Senhores Doutor Dock Doutora Thaisa Doutor Pedro Fernandes Deputado Meu deputado Alex Com a palavra Deputado Pedro Fernandes É igual o menino ali Que é lá Da outras áreas De reserva Eu estava até Conversando com o Cironi Já está A gente já tem Uma ideia Sobre isso aí Ele pode ficar tranquilo Que você não vai ficar Fora da gente Atender não Isso aqui é uma questão Dessas zonas de reserva Nós não podemos Tirar o foco daqui Porque senão Pode prejudicar Esse processo aqui Que através dele A gente vai Ampliar Toda a questão Das reservas E do problema Que está no estado De Rondônia Só que não precisa Manter aqui O que foi deliberado No início Desse processo De CPI Né Doca Que tem um Um encaminhamento Se a gente sair fora Aqui Cancela todo esse trabalho A gente pode inviabilizar O trabalho Só para explicar Para o senhor Fica tranquilo Que a gente Eu já tratei Com o Cironi Na hora que Foi falado Sobre a área Que lá em Cujubim Também a gente tem O mesmo problema Beleza Só para a gente Encerrar E não Não ficar Nenhuma dúvida De que vai ficar Alguém Sem a gente Cuidar aqui Na Assembleia Legislativa Eu estou na Comissão de Meio Ambiente E estou atento A todas essas demandas Aí A minha preocupação Aqui Só uma Uma pequena palavrinha A minha preocupação Lá é a questão Dessas liminares De despejo Que tem Para essas famílias São muitas famílias Muitas crianças Entendeu A minha preocupação É só isso aí Se tivesse um jeito De dar uma pausada Mais ou menos Nominizada E olha Se eliminar Eu falo agora Como advogada Tem que ser judicialmente Porque assim Por mais que a gente Faça um trâmite aqui Nós temos a legalidade Como Assembleia Poder Legislativo Mas se tem Uma liminar Judicial Tem que ser tramitado No meio judicial E você tem que entrar Com uma medida judicial Para suspender E eliminar No processo É isso aí A gente está fazendo Também com o advogado Gente Só agradecer aqui A todos os nossos presentes A Marilza Vereadora de Alta Floresta Muito obrigada Meu grande amigo Vereador Eronildo Vereador atuante Do município de Ariquemes Obrigado Junto com seu filho Família Obrigado pela presença No mais gente Sob a proteção De Deus Declaro encerrada A presente reunião Da CPI E convoco Reunião Para o dia 31 do 5 De 2023 Às 15 horas Aqui na Assembleia Legislativa